Há dois anos, a região serrana do Rio foi atingida pelo maior desastre natural da história do país. As chuvas destruíram cidades inteiras, 900 pessoas morreram, centenas continuam desaparecidas. Neste final de semana, nossas equipes voltaram à região e encontraram uma terra devastada. Os moradores esperam até hoje pela construção de novas casas e ainda não receberam nenhuma indenização. Há vergonha e uma pergunta que não quer calar. Cadê o dinheiro? Éverem Bastos, me informa se o gato comeu. 11 de janeiro de 2011. Data que ficou marcada pela maior tragédia já registrada na região serrana do estado do Rio. Cenas inesquecíveis, momentos de desespero. Ele pode, meu Deus, não dá chuva, meu Deus, meu Deus. Não tem ninguém, não tem paz, não tem mãe, não tem ninguém. Com a forte chuva, rios transbordaram, encostas desabaram e a correnteza da água devastou sete cidades. De acordo com a Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro, mais de 900 pessoas morreram com a tragédia. E centenas continuam desaparecidas. Uma catástrofe que gerou comoção nacional, que o tempo não conseguiu apagar. Passados dois anos da tragédia, hoje a nossa equipe veio até Itaipava, um distrito de Petrópolis na região serrana. E mesmo depois de tanto tempo, a cena que nós encontramos, quando chegamos, é de extrema destruição e abandono. Principalmente aqui nesse local, que é conhecido como Vale do Cuiabá. Uma das regiões que foi mais atingida pela tragédia de 2011. Neste local que nós estamos agora, era uma vila de casas. Embaixo de mim, existia uma residência. Só o que sobrou agora foram escombros. O local está completamente abandonado. Ninguém mais vem até aqui. Porque as lembranças do passado ainda são muito fortes. Sobe um pouco o rio e a gente fica preocupado. A gente sente as luzes, ficam aqui olhando, vigiando o rio. A gente não sabe o que pode acontecer nas encostas lá para cima. Aqui chove pouco, mas lá para cima pode chover mais. Ao caminhar pelo Vale do Cuiabá, conhecemos Dona Edinalda, moradora da região há 63 anos. Ela nos leva até a sua antiga casa, que foi devastada pela enchente. Um lugar que ela não visitava há mais de um ano e que traz lembranças que ela não consegue esquecer. Dois dias depois que nós ficamos ilhados, meu filho viu um pé ilameado e ele tentou puxar, porque achava que era uma pessoa inteira, um cadáver. E quando puxou era só a perna. Talvez até meus vizinhos aqui, que não foi achado. E a cena era essa? Vocês encontravam pedaços de corpos ao longo do espaço onde vocês iam caminhando? Cabeça de criança, pessoas em cima da casa, em cima das árvores, morta. Terrível. Em meio aos escombros, ela e a neta Milena procuravam lembranças de familiares que foram levados junto com a água. Quantos parentes a senhora perdeu nessa tragédia? Uns 25, eu tenho certeza. Ainda existem parentes da senhora desaparecidos? É, ainda existe. Quantos? Ah, deve ter um... desaparecido tem uns 3 ainda. Moradores da região contaram a nossa equipe que o nível deste terreno onde nós estamos era 20 metros mais baixo. Ele era a rente àquele rio. A gente pode ver que hoje está tudo aterrado. A água subiu até essa altura, matando muita gente e destruindo cerca de 50 casas que existiam aqui. Mesmo depois de dois anos, as cidades serranas continuam vivendo os reflexos da tragédia. Dados do Instituto Estadual do Ambiente apontam que mais de 30 mil casas ainda estão ameaçadas de deslizamentos de terra caso ocorram novas enxurradas. As chuvas podem levar abaixo as encostas em mais de 200 pontos em cada um dos sete municípios. Por isso, o INEA trabalha para desapropriar os ribeirinhos. É o caso da família de Clauber, mas eles não querem aceitar a proposta de 20 mil reais pela casa. Eles querem que a gente saia daqui, mas não querem pagar o valor que é justo para a gente. Eles querem que a gente tira a gente daqui. Cada dia também que chove a gente fica preocupado, né? Porque o rio sobe, tem família, meu pai, minha mãe. E é difícil você encontrar a casa por aí, né? 18, 20 mil reais, você não encontra a casa, 30 mil reais. E ele não quer pagar o terreno, só a casa. Aí fica difícil para a gente. Para o novo prefeito de Petrópolis, o INEA não está desempenhando um bom trabalho junto da população. As pessoas querem uma referência, que é a maior referência da família, que é a casa. E a gente percebe que o governo do estado não conseguiu superar esse problema. Teve muito problema para fazer desapropriações. Patinou e não conseguiu fazer as licitações. Para discutir este e outros assuntos, autoridades do município e do estado se reuniram com um grupo de moradores durante este final de semana. Como vamos dizer? Que do lado morava um vizinho, um amigo e não existe mais. Novos projetos de reestruturação e prevenção também foram anunciados, como a implantação de mais sirenes. Não vem só a sirene, vem o pluviômetro, vem o lisímetro, o linígrito. São aparelhos que nós conseguimos aferir, não só as condições do rio. Criar sistema de leitura de mira, para que assim que o rio possa subir, emitir essa sirene e essa sirene, informar a comunidade. Mas isso tudo tem que ser precedido de um processo de capacitação, de uma mobilização e uma mudança de comportamento. Além de criar uma nova secretaria que será responsável pela revitalização dos pontos atingidos e pela manutenção de programas preventivos, o prefeito também falou de temas polêmicos, como o possível desvio de dinheiro arrecadado de doações particulares, cerca de 2 milhões de reais. O dinheiro não está parado. Na conta não tem mais o dinheiro. O que a gente está investigando é como foi gasto esse dinheiro nos últimos dias do governo. Para a gente poder dar, sobretudo, uma satisfação à população, à imprensa e à justiça. Os moradores se queixam. Até agora, quase nada foi feito. Novas casas não foram construídas. Moradores não foram indenizados. Muito menos procurados pelos governantes na época da tragédia. O poder público foi muito omisso, deixando só com o Estado para o Estado resolver. E o Estado é muito distante da realidade que nós vivemos. E é impressionante, porque por todos os lugares por onde nós passamos aqui em Itaipava, a gente se depara com cenas que mostram que casas e sonhos de famílias inteiras foram destruídas por causa da chuva. Nos lugares onde antigamente tinham móveis, hoje a gente só encontra terra e lama. E uma marca na parede das casas que mostra até onde foi a água, cerca de 5 metros de altura. Na casa de Isabel também foi assim. Ela estava grávida de 9 meses, da pequena Isabela, quando viu a casa dos vizinhos ser levada pela correnteza. Quando a gente viu, deu um estalo muito grande. Aí falou, sai da casa, sai da casa. Porque vai a casa, vai embora. E de repente, foi embora. A casa toda foi tudo. Duas casas de dois andares. Agora imagina cenas como estas, vistas por uma criança. Ricardo tinha 8 anos de idade e lembra de absolutamente tudo. Carro descendo, gente morta e gente gritando. Hoje quando chove, quando cai um temporal muito forte, você tem medo? Tem. Tem. Tem medo de quê? Porque o rio enche, aí nós já ficamos ligados. Aí nós vamos encher mais um pouquinho, nós vamos lá para a casa da minha prima. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Quem já foi embora do Vale do Cuiabá só tem uma certeza. Não volta mais. Nunca mais. E a partir de hoje eu acho que eu nem volto mais. É a última vez que a senhora vem aqui? Eu acredito que sim. Porque tudo assim está muito triste. É tudo muito vivo ainda? Muito vivo. Lembranças horríveis. Não dá. Não dá para voltar. Dois anos depois, o que conseguimos registrar foram lembranças tristes, dor e destruição. Um povo que ficou esquecido. Sobraram escombros e terrenos vazios, onde antes havia casas. Uma imensidão silenciosa de quem ainda vai viver em luto por muitos anos.